Olha, um policial civil foi baleado durante uma tentativa de roubo em uma drogaria na Zona Leste de São Paulo. Gira a sirene porque é a polícia tentando intervir na ação de criminosos. Infelizmente, levando a pior estabelecimento, foi invadido por três assaltantes que acabaram descobrindo que o agente estava armado. O desfecho dessa história, a Daniele Brandi, conta na reportagem. O alvo dos criminosos é esta drogaria que fica aqui na Vila Formosa, Zona Leste de São Paulo. Clientes e funcionários dentro do estabelecimento. Toda a ação foi gravada pela câmera de segurança do próprio local. Pelas imagens, a gente consegue ver o agente parado no balcão. Ele estava sendo atendido por uma funcionária quando os três criminosos entraram na farmácia. Rapidamente, anunciaram o assalto e já renderam funcionários e clientes que estavam dentro do estabelecimento. Foi então que eles começaram a fazer uma revista com todos os clientes. Quando o criminoso percebe que o homem estava armado e que se tratava de um agente, ele acabou entrando em luta corporal com ele para tentar retirar a arma. Logo na sequência, os outros dois comparsas também vão para cima do policial e começam a agredi-lo. Chutes e pontapés. É neste momento que o policial é atingido com um disparo na região do braço. Estavam portando um simulacro de arma de fogo e por isso que eles reagiram de forma tão veemente quanto o policial, né? Tomando a arma dele, porque eles não tinham nenhum instrumento de poder bélico para combater o policial. Então eles tomaram a arma do policial e atiraram no policial. Pelas imagens a gente percebe o corre-corre entre funcionários e clientes, claro, todo mundo muito assustado com a ação desses bandidos. Após o disparo, os criminosos fugiram. O policial foi socorrido. Uma equipe do corpo de bombeiros foi acionada, esteve aqui no local e ele foi encaminhado para o Hospital Geral de São Mateus. Felizmente ele não corre risco de morrer. Os três suspeitos permanecem foragidos. Equipe da perícia trabalha de portas fechadas, claro, fazendo toda a parte de identificação, tentando buscar todos os elementos que possam levar à identificação desses suspeitos. Claro que as imagens que foram registradas pelas câmeras de segurança também vão ajudar a polícia a identificar esses três criminosos que tentaram assaltar esta farmácia. O estabelecimento não divulgou se algum pertence de funcionário ou de cliente foi roubado. Ele estava no horário de folga, estava na companhia de parentes, então eu acho que foi para preservar a integridade de todos que estavam lá. O que ele não contava é que os criminosos fossem revistá-lo. E aí acabou surpreendendo ele. E aí teve todo aquele entreveiro entre eles, ele foi agredido, lutou ao máximo para não perder a posse da arma, mas mesmo assim eles conseguiram levar a arma e deram um tiro no braço esquerdo dele. O caso foi registrado aqui no Distrito Policial de número 31, que também fica na Zona Leste de São Paulo. Os criminosos fugiram levando a arma do policial civil que trabalha em Santo André. Felizmente ele não corre risco de morte. Da Zona Leste de São Paulo, sempre atrás da notícia, Daniele Brandi para o Primeiro Impacto.